Eu quero mostrar uma grande novidade para vocês, um presente de Natal para a nossa população guiabana. O primeiro ônibus articulado de Guiabana. No dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, o ano dos 300 anos de Guiabana, dois ônibus articulados como esse já vão estar rodando na capital. Determinei a MPU, que é a Associação dos Empresários do Transporte Coletivo, que quatro ônibus articulados, zero quilômetros, com ar-condicionado, com carregador de celular e com Wi-Fi, pudesse entrar a cidade, abrindo o ano dos 300 anos e dando um passo adiante na transformação e na humanização do transporte coletivo de Guiabana. Compromisso meu de campanha também que vou honrar com a população guiabana, com os usuários do sistema até o último dia do meu mandato. As duas primeiras lias vão ser da empresa Pantanal. Vai contemplar a grande CPA, a morada do ouro, vai descer a avenida do CPA e vai até a Unique para prestigiar os universitários da nossa capital. No final de janeiro, a empresa Integração entra com mais um ônibus articulado, a empresa MS entra com outro ônibus articulado. A MS vai atender pela Fernando Corrêa a Grande Pedra 90. E a empresa Integração, também pela Fernando Corrêa, vai atender a região do Grande Parque Cuiabá, Parque Atalaia, o Abisson Gonçalo até o centro da cidade. Então com esses ônibus nós vamos estar dando mais, estaremos avançando na humanização, na melhoria, na dignidade do transporte coletivo. Para você ter uma ideia, esse ônibus articulado carrega quase 200 passageiros. Além de dar mais conforto, comodidade e qualidade do transporte coletivo para ser usuário do sistema. Então é isso minha gente, Gestão Emanuel Piero, trabalhando e cuidando da nossa gente, humanizando e respeitando a população, o cidadão, o usuário do transporte coletivo. Um grande abraço a todos, teremos mais novidades. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri